Olá! Nesse vídeo falaremos sobre o processo de busca das novas rotinas de cadastro. No nosso processo de análise percebemos o quanto é importante essa funcionalidade, por isso tentamos aprimorá-la ao máximo. Em destaque criamos uma função rápida e inteligente, que pesquisa por qualquer nome parametrizado nas colunas da grid. Essa pesquisa funciona com qualquer termo destacado nas colunas. Por exemplo, se eu pesquisar pelo termo descartáveis a pesquisa será realizada em todas as colunas e identificar onde essa palavra é apresentada. Por exemplo, foi identificado um departamento com essa palavra. Agora, caso eu pesquise pelo código de produto 151, a pesquisa é automaticamente identificada pelo código. Também criamos a opção de busca avançada, que permite combinar vários filtros simultâneos. Por exemplo, clicando aqui, podemos selecionar os filtros disponíveis nesta seleção e eles podem ser adicionados na configuração. Vou dar um exemplo filtrando fornecedor 1, juntamente com a categoria 1. Ao fazer isso, o filtro inicial é modificado e apenas o registro deste fornecedor e desta categoria são apresentados. Essa busca funciona em combinação a utilização mostrada anteriormente. Se eu pesquisar aqui uma palavra, por exemplo, ICMS. A busca já é aplicada no filtro inicialmente aplicado. Caso eu queira editar a busca, eu posso clicar em editar ou limpar a consulta clicando em limpar. Espero ter ajudado com esse vídeo e obrigado! Música 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 Música